Doutora, eu tenho traço de anemia. Isso é uma coisa grave ou não? Essa pergunta sempre aparece por aqui e hoje eu quero te contar o que afinal de contas significa traço. Quando a gente pensa em doenças, a gente pensa que traço é que tem um pouquinho da doença. Mas isso nem sempre é uma verdade quando a gente fala das anemias hereditárias. Então, se você tem um traço C, você tem uma porcentagem de hemoglobina que tem a característica do C, que é uma emacinhalva, enfim. Normalmente não vai ter nenhum sintoma, é um paciente absolutamente assintomático. Quem tem traço falciforme vai ter mais ou menos na faixa dos 30, 40% de hemoglobina S. Esse paciente, dependendo dessa porcentagem que ele tem, ele vai ter algum sintoma ou não. E tem que ver também em que condição que ele vive. Lembrando que, por exemplo, eu já comentei aqui em outro vídeo, quando o paciente vai para alta altitude, ele pode sim desenvolver uma crise de falsização. Eu já tive o caso do paciente que foi para o Himalaia, sem falar com a gente, e aí acabou tendo um sequestro esplênico e ficou bem grave. Eu tive uma paciente que foi para Lima e lá ele já tem até um protocolo, porque está acostumado a receber pessoas meio desorientadas que vão com traço. O traço está presente bem mais frequente na população. Então, dependendo da situação, se você fizer uma desidratação muito grande, se for a um estresse, você pode sim ter uma complicação. Recentemente, alguém comentou em algum dos vídeos que eu tenho sobre traço, sobre risco de cicatrização, risco de microtrombose na cirurgia. E é uma coisa que, dependendo do histórico do caso, tem que se levar em consideração. Eu sempre gosto de falar para os pacientes que tem que manter uma boa hidratação para que essas hemácias, que são todas em foice, não formem os coágulos. E o traço talacêmico? Bom, na talacemia, a gente vai ter aí uma porcentagem em torno de 4, 3,5, 3,6, 4, pouco, assim, por cento de hemoglobina falciforme, né? De hemoglobina A2, se for a beta-talacemia, se for a alfa, a gente não vai achar, mas tem o teste genético para fazer. Ou a curva de resistência globular, para a gente ver um desvio da curva. Quando a gente tem esse traço, a gente tem que prestar atenção se é um paciente que tem demais anemia ou não. Tem que monitorar o ferro, então, ah, o meu ferro está muito baixo, eu preciso repor? Sim, precisa, sempre com cautela, porque o paciente que tem traço de qualquer uma das anemias já tem uma tendência a uma absorção maior do ferro. Então, você tem que monitorar suas vitaminas, mas não pode estar tomando vitamina à toa, porque senão você pode se intoxicar aí de ferro. O paciente com traço talacêmico durante a gestação, eu também tenho um vídeo sobre isso aqui, ele tem que estar acompanhado, né, para poder evitar uma complicação. Pode ser necessária uma transfusão? Eventualmente pode, mas se a gente conseguir melhorar todos os outros fatores, pode ser que a gente consiga levar a gravidez sem transfusão. Toda vez que eu pego o paciente com traço, a maioria já ouviu falar que, ah, isso não é nada, não precisa acompanhar. Eu, Fernanda, gosto de acompanhar os pacientes, porque eu penso que a gente tem um papel de orientação e de prevenção. Então, se a gente está ali monitorando, monitorando vitaminas, monitorando situações de risco que o paciente possa ter, a gente consegue ajudar a evitar uma complicação, né? Uma complicação que o paciente tem porque não monitorou. Então, uma trombose, no caso de uma doença fosforme, um sequestro splenic, uma anemia mais intensa, uma transfusão indevida em alguma dessas situações. E, principalmente, quando o paciente tem traço, ele tem que ser orientado em relação à sua prole, né? Então, seus filhos. Se o paciente tem traço, tem que fazer no cônjuge, né? Então, no marido ou no quem for doar o óvulo, tem que fazer a pesquisa de qualquer doença de hemoglobina. Porque, às vezes, você tem um traço fosforme e aí o outro tem um traço talassêmico, você vai ter uma doença fosforme S-beta-talassemia. Aí você tem um traço C e o outro tem um fosforme, daí você pode ter um S-C. Sempre tem como dar uma misturada e nascer pessoas com sintomas. Ah, doutora, mas isso contraindica a gestação? Jamais. Aqui, eu sou uma pessoa pró-vida, jamais vou contraindicar nenhuma gestação. Eu entendo que o papel do médico é estar aqui pra te ajudar a ter esse momento da vida na melhor condição possível. Quanto às cirurgias, procedimentos e coisas que o paciente queira fazer, é legal você ter um hematologista pra estar sempre conversando e tirando suas dúvidas em relação a qualquer procedimento que você possa fazer que a gente consegue orientar um pouco melhor. Eu gosto de acompanhar meus pacientes porque eu entendo que prevenção é o melhor caminho pra ter uma vida saudável. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, é só deixar aqui nos comentários. Lembrando que eu tenho área de membros, se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos, é só assinar. A gente tem o nível cafezinho, que é só uma ajudinha pro canal e eu conto com você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.